Olá, meu nome é Letícia, eu sou residente de pediatria do Hospital Involuntil João Paulo II e estou passando pelo estágio da Neonatologia no Hospital Júlia Kubitschek e hoje vou falar sobre radiografia para monitorização de dispositivos invasivos nos recém-nascidos internados em UTIs neonatais. Os recém-nascidos criticamente doentes, eles costumam necessitar de dispositivos invasivos como a tete central de inserção periférica e tubo endotraquial. Durante as internações nos UTIs neonatais. O PIC, ele serve como um acesso central para administração de medicações, de fluidos de concentrações mais altas e nutrição parenteral. E o tubo endotraquial, ele serve para manter uma ventilação adequada do paciente. Esses dispositivos, se estão posicionados de uma forma inadequada, eles estão associados a muitas complicações, como em relação a PIC, trombose, arritmias, migração do catéter para espaço pleural, pericártico e peritoneal, com risco de extravasamento da solução que está sendo infundida para esses espaços. E o tubo está associado à estubação ocidental, que eleva o risco de estenose, subglótica, trauma e pneumonia associada ao VM. Então, para evitar esse tipo de complicação, é importante a gente monitorizar o posicionamento desses dispositivos. E para prevenir a migração e posição equivocada, são realizadas radiografias seriadas para avaliar esses dispositivos. E existem alguns desafios que são enfrentados nessa monitorização, que são, primeiro a radiação, que é a exposição seriada, a radiação eleva o risco de malignidade a longo prazo, a interpretação desses exames, que é examinador dependente, não há consciência em relação à periodicidade, que eles devem ser realizados para monitorização, e a posição dos dispositivos também, na hora da inserção e no manuseio, e a técnica do exame também são desafios encontrados. E aí, diante dessas preocupações, esse estudo foi desenvolvido para poder tentar diminuir as radiografias realizadas na UTI neonatal. O objetivo do estudo era reduzir em 20% o número de radiografias realizadas na UTI neonatal do Seattle Children's Hospital, no período de novembro de 2017 até novembro de 2018, e eles utilizaram um modelo de melhoria de qualidade a partir de um protocolo criado no próprio serviço. E os pacientes selecionados, eles eram pacientes internados na UTI neonatal desse hospital, e eles tinham de 22 semanas de idade gestacional até o termo, e eram pacientes que tinham um pique ou tubo, e o estudo foi conduzido de novembro de 2017 até novembro de 2018. E aí, os pacientes selecionados, eles tinham essas características, né? São pacientes que tinham uma idade gestacional menor do que 28 semanas ou termo, e a gente consegue perceber por essa tabela do artigo que os pacientes que foram avaliados pré-intervenção e pós-intervenção, eles eram bastante semelhantes, né? Entre os grupos. Antes da intervenção, a inserção do pique era feita por enfermeiros capacitados e a medida a ser inserida era calculada durante o procedimento. E aí, respeitando essas características aí, se era um pique proximal, né? No membro superior, o ponto de inserção era, o que era introduzido era o ponto de inserção até o terceiro espaço intercostal, e se fosse no membro inferior, o ponto de inserção até a virilha e depois até o apêndice estifoide era introduzido. O tubo, a marca de fixação, ela variava de acordo com a experiência do profissional e o critério utilizado para colocar essa marca variava, né? Tinham profissionais que usavam o peso mais seis, outros usavam os critérios do NAUS e os outros eram a partir da visualização direta das cordas vocais. Após a intubação, era avaliado se era bem sucedido ou não, com a confirmação da ausculta pulmonar simétrica e da expansão do tórax. E essas geografias, onde que elas entram nessa história? Elas eram solicitadas de acordo com a preferência do profissional e se tinha suspeita de mau posicionamento após alterações clínicas. Então, não tinha um protocolo estabelecido. E aí, essas divergências de conduta, elas tinham como consequência a realização indiscriminada de raio-x. Diante dessa preocupação com a realização indiscriminada, foi desenvolvido esse estudo que visou implementação de protocolos institucionais para a padronização das condutas, visando uma redução do número de raio-x. Essa iniciativa, ela foi desenvolvida por uma equipe multiprofissional com neonatologistas, enfermeiros e fisioterapeutas. Foi revisada a literatura em relação a essas condutas e a protocolos de monitorização de dispositivos invasivos. E eles fizeram uma revisão de pontuário para avaliar os procedimentos adotados no serviço de janeiro até outubro de 2017. Os pontos-chave para o desenvolvimento dessa intervenção foram o conhecimento da posição ideal dos dispositivos, o conhecimento também da posição ideal dos pacientes durante o exame, a inserção em cuidados, visão da técnica adequada e critérios de manipulação adequados também, e o engajamento da equipe a partir de treinamentos e monitorização dos resultados depois da implementação do protocolo. Os critérios de inclusão dos pacientes foram os seguintes. Eram pacientes que foram admitidos na UTI neonatal do hospital com pique e ou tubo, tinham um número mínimo de 10 pacientes por mês incluídos no estudo, e eles foram incluídos por amostra de conveniência. Esse tipo de amostragem é não probabilístico e os pacientes são incluídos simplesmente porque é conveniente para o pesquisador. e os grupos eles foram alocados aleatoriamente. E as etapas da intervenção foram a implementação do protocolo de raio-x e que eles enfatizaram o posicionamento ideal do paciente, fizeram um treinamento sobre a visualização de radiografia e sobre a frequência das realizações, a padronização da inserção do tubo, eles criaram uma diretriz para o estabelecimento da profundidade do tubo, seguindo os critérios do NALS, e revisão de protocolo e modificações ao longo da intervenção. Aí aqui é como se fosse um resumo de todo o protocolo como ele foi aplicado. Os dados que foram coletados a partir dessa pesquisa, eles eram inseridos no REDCAP e os dados que eram inseridos eram o número de radiografias solicitadas, o número de manipulações no PIC ou no tubo e posicionamento do recém-nascido durante as radiografias. Os dados, eles foram avaliados usando médias e desvios padrões para as variáveis contínuas e contagens absolutas para as variáveis categóricas e eles usaram o T-student para avaliar se os grupos pré e pós intervenção eram semelhantes. E a gente já viu o que eles eram. O desfecho primário era o número de radiografias realizadas por dia em pacientes na UTI, no período de um mês. E o desfecho secundário era o número de manipulações da PIC e do tubo por dia e por mês. E esses desfechos, eles eram, a aplicação do protocolo era avaliada em auditorias mensais. E os resultados foram os seguintes. A gente consegue perceber que a média de radiografias solicitadas antes da intervenção era de 0,86% em relação ao PIC por dia e em relação ao tubo era 1,45%. E depois da intervenção, a gente viu que teve uma redução importante, que foi para 0,46% para PIC e 1,06% para tubo. E o P-valor mostrando que tem significância estatística. A média de manipulações também reduziu bastante. Para PIC era de 0,18% e foi para 0,06% depois da intervenção. E a manipulação do tubo também diminuiu bem. E uma coisa que chama atenção é o custo de radiografias nos períodos, que antes era de 353 dólares por dia na PIC e 593 por dia em relação ao tubo. E depois foi de 187 e 432. Então a gente consegue perceber que houve uma redução tanto na solicitação quanto na manipulação e nos custos. O protocolo, o estudo, ele sugere que sejam realizadas raio-x duas vezes por semana para avaliar esses dispositivos. e essa frequência, ela resultou em menos intubação acidental, menos exposição à radiação e uma redução nos custos com raio-x. Utilizando os critérios usados no NALS para intubação, que é em relação à idade gestacional, o sucesso de intubação não era tão grande em pacientes com mais de 3 quilos. E aí eles mudaram a regra para peso mais 6 e aí viram que tinha uma maior taxa de sucesso. Então, fazendo uma análise do estudo. Tinham pontos positivos e pontos negativos. De pontos negativos, os pacientes eram não randomizados, não houve cegamento. A amostra foi por conveniência, então poderia ter um pé de seleção. A doença e gravidade dos pacientes, eles poderiam confundir os resultados. E os protocolos desenvolvidos, eles foram específicos para o serviço. Talvez não fosse viável aplicar em outros serviços e o protocolo não foi apresentado no estudo. Já os pontos positivos, o tamanho da amostra era grande, 260 pacientes, não houve aumento de efeitos adversos com a implementação do protocolo e teve uma redução do número de raio-x dos custos e uma menor taxa de estubação ocidental. Então, a conclusão que a gente chega é que a criação do protocolo de padronização da frequência, posicionamento, critérios a serem considerados na análise do raio-x e posição, diminuiu o número de radiografias e de manipulação desses dispositivos. E a importância desse estudo se dá porque ele destaca a necessidade de padronizar o monitoramento radiográfico a fim de reduzir a exposição à radiação desnecessariamente. E o que eu achei mais legal do estudo é que ele coloca que no futuro a gente não vai usar mais raio-x para monitorizar esses dispositivos, a gente vai passar a usar ultrassom, que é baixo custo, não tem radiação, é indolor e é bem mais acessível. Obrigada. Obrigada.